Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal pessoal. Nesse vídeo vamos conhecer o novo watercooler da Gandias, o Xione P3 360U. Ou seja, ele é um watercooler de 360mm, mas tem uma coisa muito legal que o pessoal gosta bastante, que é o visor com LCD na bomba pra que você possa personalizar colocando algum GIF, alguma imagem ou coisas desse tipo. Assim, não é só um watercooler pra brincadeira, ele também tem um desempenho muito bom, tá bom turma? E vocês vão ver isso aí em um futuro não muito distante. É um computador que nós vamos montar com esse cara aqui lá em São Paulo, tá? Vamos montar aqui antes, né? Vocês vão ver um outro vídeo da gente montando um PC com gabinete Gandias, fonte Gandias, esse watercooler aqui com o nosso 8700G. E depois eu vou montar também um computador lá em São Paulo que tem uma pegada bem diferente. E vocês vão gostar bastante de ver isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo pros seus amigos aí que querem ver esse novo watercooler de pertinho. Pode ser que seja aí a sua opção favorita pra dar uma brincada aqui com as imagens na bomba do watercooler, tá? Ah, eu vou deixar pra vocês também, turma, o link desse cara aqui pra compra na descrição. Se vocês comprarem ele ou qualquer outro produto pelos nossos links, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Preparei pra vocês aqui uma câmera de detalhes. Uma coisa que já, né, deu um charme aqui, ó. Olha a foto do gatinho ali que o pessoal sugere que você possa colocar e personalizar aí o watercooler. O que que eu quero aqui, na verdade, com esse vídeo, né? Eu quero fazer junto com vocês aqui esse unboxing, mas eu quero ao mesmo tempo, turma, mostrar pra vocês como seria aí pra você instalar, pra você configurar, pra você poder mexer ele aqui. Porque muita gente, às vezes, tem dúvidas sobre a ligação. Será que a gente tem que ligar tudo na placa-mãe? O que que vai na fonte? O que que vai? Será que tem controlador aqui? É isso que a gente vai descobrir tudo juntinho. Deixa eu abrir a caixa. Aí eu vou mostrar pra vocês a apresentação aqui do produto, ó. A gente abre aqui dessa maneira. Vamos colocando as abinhas aqui de volta. Ó, eu vou deitar ela e vou puxar e vocês vão ver aqui bem de pertinho. Lá, puxando. Aqui tá a apresentação do produto, então, pra vocês. Vou deixar aqui a caixa. Temos uma caixinha aqui de acessórios. Deixa eu ver o que que vem. É uma controladora. Então, aqui, pelo visto, aqui, turma, nós vamos usar, então, uma controladora alimentada por SATA. E parece que o conector aqui, tanto de rotação e iluminação, é proprietário da Gandias. E aqui, uma curiosidade. Nós temos imã aqui atrás. Então, você encosta isso aqui no gabinete, ele já fica fixo pra vocês aí, tá? Então, olha só. Led in, led out, LCD. Tem muita coisa aqui, viu? Tem até um conector aqui, onde a gente deve ligar alguma coisa da bomba, porque tá escrito LCD. E aqui, provavelmente, é o que vai mandar o sinal ali de imagem pra telinha LCD da bomba, né? Deixa eu ver os cabos que acompanham, porque tem uma coisa que eu acho que é interessante. Eu quero mostrar pra vocês aqui. Opa, pulou aqui. Tudo bem. Bom, você é obrigado, então, a ligar um conector aqui USB 2.0 na sua placa-mãe. Seria esse que tá aqui na minha mão. Esse outro aqui, você vai ligar, acho que na controladora. A gente vai confirmar essa informação. Pra que o seu computador possa reconhecer o dispositivo e você possa instalar o software da Gandias pra poder personalizar tanto a tela, como rotação, iluminação e tudo mais. Então, você terá que instalar o software da Gandias no seu computador. Vamos aqui para o próximo cabo. Esse cabo aqui, turma, é... deixa eu ver. Legal. Esse é um cabo ARGB. Então, você coloca essa ponta aqui na controladora. E essa outra, você pode colocar na sua placa-mãe pra ela fazer o bypass. O que que é isso? Ao invés de pegar os efeitos de cor aqui da controladora, você vai mandar o sinal da sua placa-mãe pra poder fazer o controle de iluminação. Então, você poderá instalar o software da sua placa-mãe, enfim, do fabricante da placa-mãe RGB pra poder fazer esse controle aí também por essa saída. Vamos aqui ao próximo cabo. Nós temos só um cabo normal aqui de conexão. Preciso verificar se isso aqui vai na bomba ou qual que é o caso por aqui. Tem mais um cabo por aqui também. Ah, legal. Isso aqui eu vi na controladora, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui de pertinho. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Tem uma conexão aqui? Escrito PWM. Vocês querem saber o que que é isso? É basicamente o seguinte. Se nós viermos aqui na controladora e colocarmos aqui esse cabo e colocarmos aqui uma saída da placa-mãe, o que que vai acontecer? Nós vamos poder controlar a rotação dessas ventonhas dele através da BIOS da placa-mãe porque ela vai respeitar o que a gente mandar por aqui, entendeu? Ao invés de você ter que configurar tudo pela controladora ou software dentro do Windows. Então você consegue mandar o sinal de rotação que você deseja pela placa-mãe configurando isso na BIOS pra controladora pra poder fazer girar as ventonhas. Gostei bastante disso aí. Deixa eu ver o que mais. Não, aqui nós não temos mais nada aqui de cabos. Eu vou começar a tirar aqui, turma, o watercooler aqui da embalagem, né? Porque tá tudo meio que fechado. Aqui é o básico, né? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Nós temos então um manual mostrando como que você pode fazer essa instalação. Aqui mostra como aplica a pasta térmica, como que você faz as conexões e tudo mais. Então se você não der conta ou você quiser saber pra que servem os parafusos e acessórios, você pode vir a consultar aqui o manual, tá? Aí você não fica tão perdido. Às vezes a gente precisa mesmo, né? Não dá pra saber tudo. Aqui nós teríamos então um suporte, deixa eu ver. Aqui me parece que seria um suporte do AMD. É o que tá escrito aqui no saquinho. Nós temos então dentro desse outro saquinho pasta térmica, né? Aqui tá escrito vários suportes. Intel 2011, AMD também. Esse AMD, se eu não me engano, aqui seria do Threadripper, né? Então é uma proposta diferente. E todos os acessórios que você precisa pra fixar a bomba do Herculei no gabinete. Bem como também, turma, é claro, tem os parafusos, né? Que a gente usa pra parafusar as ventoinhas. Vamos olhar aqui de pertinho as ventoinhas. Eu vou tirar as três só pra gente entender o que é isso aqui. Vou mostrar uma coisa legal pra vocês. Quando você bate o olho nessa ventoinha, você automaticamente pensa Nossa, não tem iluminação, não tem efeitos de cor aqui, efeitos de luz. Porque ela parece que tá toda preta, né? A gente tá acostumado com ventoinha que tem as pás aqui em acrílico. Aí pensa, poxa, mas não tem luz? Tem luz sim, vou mostrar pra vocês aqui. Olhando de pertinho, nessa partinha interna dela aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo. Agora sim, vocês viram o anel de acrílico que tá aqui? Então a iluminação acende por dentro, né? A iluminação vai acender por dentro aqui da ventoinha. E dessa ventoinha só sai o cabo único que vai ser ligado, então, na controladora da Gandia. É um cabo proprietário aqui com oito pinos, né? Interessante isso daí. Essa ventoinha, ela tende a acender exatamente como está aqui na foto. Ela acende por fora, tá? Então é uma proposta diferente aí de iluminação para a ventoinha. Outra coisa que ela tem borrachinha aqui, né? Isso é legal porque evita a vibração, né? Ah, uma coisa que eu acabei não falando, mas deve ter aqui na caixa. O pessoal gosta de saber. É importante saber isso também. Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero saber das especificações da ventoinha para ver quanto de CFM ela tem. 69.01 CFM, tá? Então é uma ventoinha bem generosa aí em questão de fluxo de ar. Vamos lá, tirando aqui agora o radiador e a bomba. Olha os cabos que vêm aqui, tá? Vamos olhar isso daqui a pouquinho mais de pertinho. Quero ver esses cabos que vêm na bomba para tentar entender. Legal a bomba. Olha a proposta aqui, diferente. Parece aqui uma turbina, né? Tem essas aberturas aqui na lateral. Gostei. Turma, tem uma ventoinha aqui na bomba, hein? Eu quero conversar sobre isso com vocês, tá? Tem uma coisa legal para falar sobre isso. Eu não sabia. Confesso a vocês que eu não sabia, mas o ponto não é nem esse. Eu vou mostrar isso de pertinho e eu quero fazer alguns comentários, tá? Uma coisa que já surgiu há muito tempo e a gente falava sobre isso. Primeiro assim, quando você monta o PC, coloca um air cooler, cooler a ar, a tendência da grande maioria desses air cooler é jogar um ventinho ali, né? Ao mesmo tempo, tanto no processador para dissipar, mas também no circuito de alimentação do processador. As coisas que ficam em volta, né? O dissipador, por exemplo, do VRM, às vezes nem tem dissipador, mas passar um arzinho ali. Quando você instala air cooler e o fluxo de air cooler, não, water cooler e o fluxo de ar do gabinete não é muito legal, você esquenta muito mais aquela área de alimentação do processador, porque não tem vento passando ali. Agora, eu acredito que a proposta disso aqui, em ter essa ventoinha, que eu vou mostrar para vocês nos detalhes, tem essa ventoinha jogando ar aqui, exatamente para baixar um pouquinho a temperatura do circuito de alimentação processador. Genial isso aqui, gostei, nunca tinha visto, tá? Vamos lá, olha só, de pertinho para que vocês possam ver. Aqui o detalhe da bomba e tem ali o ventilador dentro dela, olha que interessante. Essa parte central é da tela, personalizável, mas ali tem um cooler, uma ventoinha ali dentro para jogar um arzinho também. Pessoal que gosta de ver aletinhas de radiador, me aparenta, tá? Basicamente tudo bem retinho aí, bem nos conformes, sem ter aletas amassadas, tá, turma? Olha, eu vou falar para vocês uma coisa, esse vídeo ele vai ficando por aqui, por quê? Eu vou instalar esse oatecula no gabinete e vou montar um computador nele no próximo vídeo, tanto usando a fonte de 650, aquele gabinete da Gandiz que tem USB-C, vou montar o nosso PC com 8700G nele. Deixa eu só ver uma coisa aqui para antes de finalizar. É, ó, turma, vamos falar do que interessa, aí eu posso finalizar tranquilo aqui o vídeo, né, para não ficar coisa para trás. Dois cabos saindo da ventoinha, um cabo é de rotação, ou seja, você vai controlar a rotação da bomba pela placa-mãe, não é pelo software. E o outro cabo aqui é literalmente do controle do LCD, tá? Então, ao que tudo indica, você vai ligar só esses dois cabos, esse aqui na centralzinha deles ali, na controladora, cadê ela? Esse aqui na controladora Gandiz, tá escrito até LCD aqui na entrada, tá? E o outro da rotação da bomba, você vai ligar direto na placa-mãe, então é interessante isso aí também. Se a sua placa-mãe tiver o conector de WP, Water Pump, IO Pump, você liga, porque a amperagem dela é um pouquinho diferente e tende a funcionar um pouquinho melhor. Se não tiver também, não tem problema, vai funcionar legal também. E o outro cabo é na controladora aí realmente para mandar o sinal do LCD, né, para você fazer funcionar o visorzinho LCD. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, não perca o próximo vídeo aqui montando ele, porque assim, a parte de montagem é tranquilo, né? O esquema de ligação, você vai pegar as ventoinhas, vai ligar tudo na controladora, vai alimentar por SATA. Se você virar para mim e falar, não, eu não quero aqui controlar a rotação pela BIOS da placa-mãe, eu quero instalar o software da Gandiz e controlar tudo por ele, show de bola. Você consegue fazer tudo isso aí facilmente também dentro do Windows. Ou você vira e fala, não, eu sou aquele cara que gosta de entrar na BIOS aí e gosta de configurar a curva de ventoinha, então eu vou usar assim esse cabo. Eu vou ligar aqui em uma sede da placa-mãe, eu vou deixar tudo certo, show de bola também, porque você sabe configurar das duas maneiras. Então, é isso. A gente se vê numa próxima, um grande abraço e até mais. A gente se vê numa próxima, um grande abraço e até mais.